Boa noite Tudo bem com você? Hoje você vai ouvir os sons dos objetos novos que eu comprei Por favor, deixa o like E se inscreve no canal Assista até o final, viu? E comenta o que achar Eu adoro ver o comentário de vocês Adoro, adoro, adoro Eu finalmente comprei Colherzinha pra fazer Porque eu não tinha colher de plástico em casa Comprei um saco já Não vai acabar nunca mais Não vai acabar suscrito Comprei um saco já E comenta o seu coração O que vocês estão fazendo? Não vai ficar um saco já Mas eu não vou ficar um saco já Mas eu não vou ficar um saco já O que é isso? Eu achei que isso aqui era pra fazer espuma Apertar e fazer espuma, mas é um spray Mas eu gostei mesmo assim Gostei do somzinho que ele faz O que é isso? 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 Gostei Ainda pra fazer vários sons com ele Um gloss Novo, porque os outros já tá podre Gente, eu queria tanto que vocês pudessem sentir o cheiro É muito bom E como sempre, eu com vontade de comer As coisas, né, sempre falam nos vídeos Ai, com vontade de comer isso aqui O cheiro é muito bom Isso aqui não é diferente, gente Vamos ver se mostra Não Mas é Da Luizanca Luizanca Luizance Luizance, acho que é isso Não vai focar Porque eu estou com a câmera na frente Mas é líquido metalizado Então vamos ver Vamos ver o cheiro dele Eu já provei ele Ele não tem gosto de nada É o cheiro mesmo, só que é bom Estou quase lembrando do que é esse cheiro Enfim, olha como é bom o som do gloss novinho, né Estou quase lembrando Cadê esse almoço? Você vai até não lembrar Isso aqui tem cheiro de uma comida Tem sim Adeus Parece cheiro de açaí Tem um pouquinho de cheiro de açaí Sabe quando aquele açaí é doce? Não é o açaí natural Aquele açaí doce mesmo Industrializado Mas ainda não é Eu vou descobrir Vou falar pra vocês Dans NO BR eg- Tagen E tudo bem Queijo Vre nar 삼 E o Abra Enfim Com Assim Abra 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 Muito bom Eu comprei também um pincel novo Porque aquele que eu fazia as maquiagens no meu olho Ele não era macio e machucava E esse é muito, muito macio pra passar no olho Muito, 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 muito Eu já usei ele em live também Viu? Não perca as minhas lives Porque senão você vai saber só depois as coisas novas Ele é chique Apesar de ter pagado 15, 13 reais Ele é fosco, muito legal Parece os lápis da Kim Kardashian Lápis não, né? Pincel Pincel, pincel 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 E eu também comprei isso aqui, gente Que é pra mexer a bebida Tava na embalagem, veio vários, vários Então eu vou segurar esses dois Aqui E não sei, né O que eu vou fazer com isso aqui Inventar algumas coisas, né A varinha do sono, Harry Potter A vara que não abre Acho que tem uns sons legais que dá pra fazer com os cartilhos E aí O que é que eu vou fazer com os cartilhos? O que é que eu vou fazer com os cartilhos? O que é que eu estou fazendo com os cartilhos? Eu gostei, na verdade. E eu acho que foi isso que eu comprei, gente Eu espero que vocês tenham gostado desses novos triggers Eu sempre vou ir comprando coisas novas pra vocês Até o próximo vídeo Não perde o próximo vídeo, ok? Tchau